No último episódio de A Terra dos Heróis... Eu não esperei que isso fosse demorar tanto pra poder fazer, viu? Não foi zoeiro, esse negocinho é caro, cara. Oito prata é muito caro quando você tem que comprar de monte. O que falta aqui, então, né, pintar essa parte aqui do talhadinho? Opa, fala aí, meu amigo, minha amiga, tudo beleza? Quero deixar te trazer mais um vídeo, né? E hoje, tô aqui de volta com mais um episódio da nossa série de Terraria 1.4 do Master Mode e tudo mais. A Terra dos Heróis. E bom, o que que nós vamos fazer nesse episódio bonito de hoje aqui, né, meu povo? Não sei. Pois bem, né, construção hoje é que não vai ser. Bom, como você viu no episódio anterior aí, né, eu fiz aqui a nossa vila aqui da jungle aqui, né, a vila aqui na selva. E olha, fala pra você, depois de ter feito esse negócio aqui do tempo que eu levei do trabalho que eu devo fazer isso aqui, eu não tô nem afim de construir nada por enquanto, não. Até porque, né, o tamanho disso aqui não foi brincadeira, cara. Isso aqui eu levei três dias de irá trabalhando full time pra conseguir terminar. Meu Deus. Mas claro, né, em breve vamos ter construção aqui de novo aqui, talvez já no próximo episódio se já for possível. Mas, né, enquanto isso aqui dando uma pequena pausa, nesse vídeo de hoje da nossa série eu quero ver se eu faço mais algumas outras coisinhas que eu até tinha deixado pra trás e acabaram ficando meio despercebidos. Bom, um deles que eu tava pensando pra fazer pro vídeo de hoje aqui, né, tô querendo fazer aqui um mini bioma de cemitério, né, pra poder fazer alguns craftings especiais que vai ter nele e tal. E inclusive no futuro, quando eu tiver no hard mode, quando eu tiver no hard mode ainda, tem uma coisa que eu vou precisar dele também aqui, né, que vai ser até pra construções também. Mas, essa coisa que eu vou fazer, eu até preciso perguntar pra você se você gostaria que eu fizesse isso ou não. Vou aproveitar também aqui hoje aqui e ver se eu dou mais um pouquinho de adianto aqui na pesca, porque, né, Londra pescando aqui faz um bom tempo já e tem umas coisas interessantes que eu acho que dá pra ir fazendo aqui da quest do pescador. Bom, mas chega de enrolar então, né, e vamos aqui pro episódio de hoje da nossa série que a gente tem as coisinhas pra fazer hoje então. Beleza, partindo então aqui pro nosso objetivo inicial, vou começar a fazer aqui um bioma de cemitério em algum lugar aqui do mapa. Bom, eu escolhi pegar esse deserto aqui mais longe pra cá, atrás dessa corrupção aqui, porque eu acho que esse lugar talvez vai ficar melhor, porque fazer um bioma de cemitério perto da casa ali, certamente não vai ser uma boa ideia. Não. Tem alguns craftinhos legais que eu quero poder experimentar fazendo esse lugar aqui, né, que provavelmente podem ser até bem úteis pra construção depois, etc e tal. Então, vou aproveitar, né, e fazer esse mini bioma aqui, até porque é uma coisa nova que tem no 1.4 agora. Tá, um espacinho desse daqui deve servir, não precisa exagerar tanto. Se eu não me engano, acho que até umas 5 lápis já começa a aparecer, e se eu colocar umas 7 aí ele fica com um poder máximo, né, make full power. Bom, no caso, eu vou pegar aqui um pouquinho de madeira aqui, só que vamos fazer uma casinha aqui em volta, porque eu quero aproveitar aquela neblina que tem aqui, né, que colocando junto com a bancada de trabalho a gente consegue captar algumas coisas interessantes. Ah, e tem uma coisa também que eu preciso falar que aconteceu aqui. Quando eu terminei de construir lá no episódio passado a Vila da Selva e tava dando um arrumado no inventário, eu sem querer, eu não sei como que eu fiz isso, mas eu sem querer perdi o meu Magic Mirror, acho que eu joguei ele fora sem prestar atenção. E agora eu acabei ficando sem nenhum aqui, né, aí por isso eu resolvi pegar e secar o pocho que tá sobrando. Aí vamos lá, vou colocar uma, duas, acho que eu tinha mais em algum lugar aí, né, pelo mapa deve ter um tanto lá na jungle mesmo, né. Mas tem uns crafting especiais aqui que no futuro acredito eu que talvez eu vá precisar aqui, né, que dá pra fazer com alguns materiais aqui. Inclusive, dá pra fazer também um carrinho aqui em formato de caixão também, só que eu acho que eu não tenho barra de ferro suficiente por enquanto. A referência daquele carrinho, né, você sabe com toda certeza, né. Aí, beleza, tem mais dois passinhos aqui, acho que eu vou colocar mais duas dessas daqui assim. E tá, né, acho que talvez o limite já esteja estourado. Outra coisa que eu queria falar aqui sobre isso aqui, né, que eu tinha dito aí que eu ia precisar no futuro também, pra construções mesmo, vou precisar desse bioma aqui, né. Bom, eu não sei se você sabe, mas quando a gente coloca a Dridge pra poder morar aqui nesse bioma de cemitério no Hard Mode, ela vende também as sementes de Kryzmon pra gente. Tipo, eu tô no meu mapa aqui, né, que eu criei corrupção, e aí se eu colocar a Dridge pra poder morar aqui, né, com esse bioma aqui, até nessa casinha mesmo, ela me vende as sementes do Kryzmon pra poder criar um Kryzmon artificial aqui no meu mapa. E aí eu tava pensando aqui que quando a gente passar pro Hard Mode, eu poderia fazer um bioma de Kryzmon artificial pra, além de farmar também alguns pequenos itens que tem lá e tal, eu poderia também fazer um outro bioma corrupto aqui no mapa, né, pra usar pra construções também. Se você aí concordar com a ideia, né, depois no futuro quando a gente estiver no Hard Mode, eu ponho a Dridge pra poder morar aqui, compro a sementes de Kryzmon e faço um mini bioma artificial, né, pra gente poder usar. Vamos partir aqui então, vou começar a fazer primeiro umas poções pra poder usar aqui na pesca. No caso aqui, né, eu vou primeiro focar em pegar os peixes, aí depois aí, né, eu coloco a poção de caixote no finalzinho pra poder pegar uns caixotes também. Ah, e aliás, também, né, no episódio passado aí lá na jungle lá, né, de tanto bicho que veio sem parar até que eu ainda consegui uns presentes aqui de Natal. Tem mais que ficaram nos baú de lá, né, só que eu vou aproveitar também e começar a abrir com esses negócios do Natal aqui, né. Natal já passou, mas, né. A gente também tem, né, a gemada aqui e também... Magali? Magali? Qual que é a sua missão? Capturado na floresta da superfície. Peixe geleia. Ah, sobe aí. Aí, beleza. Aqui eu vou ter sossego, né, não tem como entrar slime nem nada pra atrapalhar. O ruim é que eu tô de um jeito bem desconfortável pra pescar, né. Aí, consegui. Oh, nice. Mas deixa eu ver se eu pego mais, né, porque é bom acumular esses peixes aqui da Quest, que aí quando ele pedir o mesmo é repetido, não precisa ficar pescando, né. É, nada de peixe da Quest mais de uma vez, né. Pelo menos eu até peguei uns caixotes interessantes aqui, ó, o caixote de ouro e dor de ferro, hein. E eu vou aproveitar e vou começar a abrir esse caixote aqui, né, pra gente ver o que que sai. Cadê? Aê, o que que eu ganhei? Olha, eu ganhei um sextante. Legal, né. Já é um acessório que eu vou precisar depois pra eu ir combinando com os outros aqui. Vou ter uma favorita por enquanto pra não perder por acidente. Deixa eu abrir esse caixote de ouro, o que que sai? Oh, risca mestre. Aí sim. Minério de tungstênio. 43, poção de melana, deus de madeira também. É, mas poção brilhante, bom, eu gosto. Poção de nadadeira, extractinator e minério de ferro. Aí, enquanto isso, eu vou dormir de novo pra acelerar o tempo no próximo dia, já que eu vou ficar só pescando mesmo, né, então. Vamos acelerar de uma vez aqui. Vamos lá, que mais que você quer pro dia de hoje? Hum, ele quer um peixe na superfície da jungle? Peixe gato. Ok, vamos lá ver, né. Peixe gato, deixa eu ver se eu pego isso. Aí, veio o peixe da quest já, beleza. Vamos lá, né, mesmo esquema. Vamos ver se eu pego mais um. Se caso não der, né, não dá problema. Pelo menos a gente já tem um da quest pra poder completar hoje. Peixe do zéfiro? Ué! É, não tô dando muita coisa por enquanto também não, né. Não deu pra conseguir dois do peixe, mas tá bom. Eu vou entregar o normal da quest, que eu já consegui pelo menos um, né. Aí. Agora vamos ver o que que eu ganhei aqui. Salva-vidas? E uma isca de principiante? Você tá me zoando, cara. Vamos lá, né. O que é que sai aqui do caixão da selva? Opa, bota de flores? Ué, isso aqui é bom, ó. Ué, e falando em bota também, agora que eu lembrei, né. Tinha até gente que já tava me falando isso, né. Misturar essas duas aqui, né. Tem que misturar essas duas botas que eu tô no inventário aí. Pra poder fazer as espectrais, liberar um slot aqui, né. Daqui a pouco eu chegar em casa e já vou fazer. Mas deixa eu ver, né. Ganhei mais isca do viajante. Beleza, abrindo isso aqui. Agora, tá. Por enquanto isso aqui também. Vamos ver o de ferro. Opa. Botas de barbatano. Blim. Uh, botas de barbatano ainda. Mais um. Isca do viajante. Minério de chumbo. É uma suposição. Ah, eu posso usar tanto a bota de barbatano enquanto essa de Hermes pra poder misturar a água de foguete pra virar espectral. Ah, legal. Ok, qual é a boa hoje? Vamos ver. Tandra da superfície. Um bioma de neve. Ah, truta da tandra. Vamos lá, né. Deixa eu só tampar aqui em cima pra não ter bichos me atrapalhando. Deixa eu pescar aqui também, aqui, né. Ainda tá no meio do dia, então ainda deve tá tempo. Ui, não. Foi o primeiro que veio. Vou entregar aqui pro pescador. Missão. E o que foi que eu ganhei? Opa. Escravo bonzinho. Vamos lá, né. Vamos ver o que vai sair desses caixotes aqui. Deixa eu pegar aqui primeiro um caixote congelado, que é do bioma de neve mesmo. Opa. Patins de gelo no caixote de ouro. O que que sai? A explosão humana. De ferro sai mais uma bota daquela. Olha. Olha o tártaro. Um mini minotauro. Ok. Agora isso aqui também, o que que sai? Mais minério, mais minério, mais minério, dinheiro. Mais barra de ferro. O que que tem pra hoje? Capturado na jungle. Peixe lama. Bom, por vias das dúvidas aqui, né. Eu vou tentar pescar aqui no subterrâneo da jungle. Bom, o que que eu consegui aqui? Cadê? Cenoura albina. Bom, eu vou aproveitar agora então, já que eu já pesquei as quests por enquanto. Só pra encerrar o vídeo aqui, né. Vamos tentar pegar alguns caixotes dessa vez aqui, né. Nossa, eu peguei as águas daqui pra poder usar lá na jungle. E esse aqui é o oceano aqui, que é uma maravilha. Saiu bastante dessa picareta de tubarão ladrão. Só que ela foi um tanto nerfada, né. Pelo visto, não tá tão boa que nem antes, mas infelizmente. Essa aqui que eu tenho também, que tá muito melhor do que essa aqui pra poder usar agora. Então não vai compensar. Essa daqui eu vou deixar aqui, né. Que depois eu vou vender. Peguei também tubarão antidente cerrado. Só que, né. Acho que... É, não. Não compensa não. Também, pra agora também já não vale tanto mais. E vamos pro que interessa aqui, ó. Consegui 5 caixotes do oceano aqui, né. Que eu tava pescando aqui no mar, né. O que será que vai sair daqui, né. Vamos lá. Barra de ferro. Negócio de natação. Mais minério, coisa de natação. Isso aqui é um monte de concha. Ué. Só isso por enquanto? Veio... Opa. Tridente. O último. Poção de mineração. Mais pilha de concha. Ok, né. E... Mais minério e mais pé de pato. Nossa. Tá bom, é. Tá, né. As coisas repetidas a gente vende depois que até que vale um pouquinho. Agora vamos ver o de ouro. Saiu barra de prata. Então tá. De ferro saiu só minério de tungstain. Brincadeira. De madeira. O que que sai aqui? Vamos abrir tudo de uma vez, né. Poção. Tsunami na garrafa. Iskabar. Bom, mas esse aí nem nosso vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha curtido esse episódio de hoje da nossa série de Terra 1.4 aqui no Master Mode. A Terra dos Heróis. E lembrando, né. Se você realmente curtiu essa série aqui. Curtiu esse episódio. Quiser acompanhar os episódios dessa série bonita. E quiser conhecer também a minha série aqui no Stardew Valley e no Starbound. Então basta você se inscrever aqui. Que toda terça-feira tem os vídeos seguindo a tabelinha que tá aqui embaixo pra você. Assim como tá na tabela aí, né. E na primeira terça, o vídeo é de Terraria que em casa nossa série bonita. E depois na outra, o período de jogo diverso onde eu tô gravando aqui o Starbound. E também o Stardew Valley juntos. Aproveita também, compartilha com os amigos aí, né. Manda um vídeo pra aquele amigo que também curte um Terraria que eu tenho certeza que ele vai gostar bastante também. Deixa aquele comentário dizendo o que você achou. Se você riu, se você se divertiu. Se tiver alguma sugestão pra poder melhorar alguma coisa e tal. Sinta-se à vontade que sempre que eu puder eu tô ali respondendo tudo depois. E se você também quiser que eu só conversar de boa comigo e trocar umas ideias, né. Você pode me seguir lá no meu Twitter e me mandar sua mensagem lá. Que sempre que eu puder eu vou tá ali respondendo tudo depois. E se você também quiser aqui, né. Eu também tenho meu servidor no Discord aqui pro canal. Se você quiser fazer parte do meu servidor. Basta só o convite na descrição. E entrar sossegadinho bem de boas. Só lembre-se de ler as regras depois de entrar, né. Porque claro, o servidor tem regras. Bom, mas é isso aí, né. Eu vou indo por aqui. Falou, tchau, até o próximo vídeo. E eu tô te esperando lá. E é pra gente continuar aqui essas coisas bonita. E quem sabe já fazer uma próxima construção grandinha de novo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.